Eu vejo com grande preocupação, porque o Brasil hoje vive uma verdadeira barafunda institucional, e terra onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, há uma brutal confusão institucional no Brasil, que eu teorizo que é devida ao colapso da autoridade da chefia do Estado Nacional Brasileiro. Vamos ao Montesquieu, que foi você que provocou. Então, o Montesquieu, que é um cientista político pioneiro e tal, ao lado de Maquiavel, talvez, na minha opinião, os mais importantes pioneiros da ciência política, ele teorizava que o poder político é uno e indivisível. Preciso tomar muito cuidado com a leitura dessas coisas. O poder político, Montesquieu constatava, e eu tenho para mim que é correta e tem a ver com o diagnóstico que eu faço no Brasil, é uno e indivisível. Porém, dizia o Montesquieu, exercido unipessoalmente, o poder, ele era um crítico do absolutismo, é um dos grandes teóricos da Revolução Francesa, então, dizia ele, exercitado essa unicidade do poder político por um órgão unipessoal, o rei, por concessão divina das teocracias, etc., tende ao abuso. E dizia ele, de forma muito clara, que o Lula não quer ler, porque nunca quis ler, não quer aprender, e todo mundo acha que é muito bonito, o cara não lê. Virou assim, o sinônimo de ser popular no Brasil é ser ignorante. Pronto, agora estou morrendo de vergonha, com licença, estou citando aqui Montesquieu, mas foi alguém que me ensinou, foi o Mauro Valmezim e tal. Eu, agora não sou mais, estou pretendendo mais agradar ninguém, então, vou citar aqui as coisas que eu procuro a minha ignorância, eu procuro estudar. Sabe, eu não consigo ir para um médico que eu sei que não estudou, eu não sei, aí o país pode ser para qualquer um, você não tem mais paciência e é assim que a gente vai pagando, a pedagogia da ignorância e tal. Então, repare, o poder tende ao abuso, dizia Montesquieu. E, vou puxar um francêsinho lá de Sobral agora, Soleimann le pour voir, arrette le pour voir, somente o poder controla o poder. Daí nasce a teoria de, mantida a unicidade do poder político, eu vou dividir o exercício das funções da administração naquela que legisla, faz as regras, naquele que executa as regras e naquele que julga a adequação do ato de executar a norma. Essa, em síntese muito abreviada, é a teoria da repartição dos poderes. Ora, no parlamentarismo, isto se resolve com certa funcionalidade. Como? A maioria do parlamento que tem a faculdade de desenhar as leis é responsável por praticá-las. E o judiciário é um órgão independente que julga apenas a adequação. No presidencialismo, o presidente tem uma dupla função e essa se perdeu pela desmoralização das nossas lideranças, inclusive da corrupção. Qual é? Ele é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado e é o chefe de governo, mas são duas tarefas diferentes. Na monarquia, separa-se com traleza. A rainha da Inglaterra, agora o rei Charles, é o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro. No presidencialismo, essas duas tarefas, chefe ao Estado e chefe ao governo, estão na mesma figura institucional que é o presidente da República. O que acontece no Brasil recentemente? Todos os presidentes da República têm débitos com a justiça. Filhos ladrões, a depender da boa vontade dos ministros. Então, correu. Sabe, a autonomia, a independência e a determinação, porque o juramento do presidente da República é, prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição. Por que o constituinte colocou, para além de cumprir, fazer cumprir? É porque ele sabe que o presidente da República é o chefe de Estado. Vamos especializar isso no prático. Eu tomo aí na internet e lá vai dar confusão, mas eu estou falando aqui como professor de Direito. Um belo dia, a dona Dilma, nossa presidenta da República, resolveu tragicamente, a meu juízo, do ponto de vista político, nomear o Lula ministro dela. Não sei se vocês se lembram dessa coisa. Confessando o fim da sua autoridade, como se o Sarto, porque tem dificuldade de governar, todo mundo tem, eu chamasse o Roberto Claro para ser o secretário dele. Acabou a autoridade. Como se o Tasso, eu chamasse o Tasso, que eu sucedi, com muita honra, um dos governadores da história, e eu tivesse dificuldade para governar, eu chamasse o Tasso para vir meu ser secretário. Isso a dona Dilma fez, entre outras aberrações, e se ofendem comigo. Não adianta que o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment, que eu estava lá brigando, que eu respondi processos, que estão me tomando do meu patrimônio, que eu já não tenho para defender essa gente, mas é isso mesmo, não tem problema. Não tem problema, não estou arrependido de nada. Pois bem, a dona Dilma nomeou o Lula, nas suas absolutas faculdades, é direito e dever do presidente da República escolher seus auxiliares. E o Lula, na data, tinha na plenitude dos seus direitos de cidadão. Um bela noite, um ministro supremo, unilateralmente, de forma a eliminar, sem ouvir os colegas, proibiu a posse. O que é que faz o governo? Aceita. O que é que devia fazer o governo? Um ofício respeitoso ao supremo, dizendo que aquilo vinha a Constituição, que nomear e dar posse no dia seguinte. Era o que eu teria feito. Eis a diferença entre ser chefe de Estado e ser um chefe de governo sem autoridade. Essa é a diferença que está faltando ao Brasil. E aí Obrigado.